A ortopedista Denise Freire vai nos explicar como o tipo de pisada pode revelar sobre a postura e a presença de dores. Você viu que várias pessoas falaram sobre vários assuntos relacionados a exercício físico, dormir, pisada. Acabou que foi bem mais além do que a gente imaginava. Tá vendo como é importante? E é claro que a Denise Freire está aqui, vai trazer todas as dicas pra gente. E às vezes você quer ser um médico, você quer ser uma médica. Olha, eu acho que eu estou com uma dor muscular. Eu acho que eu estou com uma dor na coluna. Não, eu tenho praticamente certeza que é dor nos rins. Não, eu tô achando que eu tô com uma hérnia de disco. Você não tem que achar nada. Você tem que procurar um especialista pra que ele venha lhe dizer o que você está sentindo. Por quê? De repente, você viu a história daquele senhor? Desde os meus 25 anos que eu tenho determinadas dores. Pra que sofrer tanto se você pode resolver algo neste exato momento? Aproveitando essas dicas com a nossa querida Denise. Tudo bem, Denise? Tudo bem, bom dia. Sabemos que temos aqui dentro do nosso estado do Piauí os melhores profissionais da saúde. Mas eu acho que às vezes nós que somos pacientes, muitas vezes, temos medo de procurar um profissional. E no lugar de evitarmos doenças, problemas de saúde, viver com a qualidade da saúde, não é o que acontece, né? Impressionante. E o depois pode custar tão caro pras nossas vidas, né? Vai acumulando, acumulando, uma hora a conta tá enorme pra ser paga, né? Doutora, com o Fala Povo que a gente fez, juntamente com o Zan, muito obrigada, Zan. Deu pra gente perceber que a população tem muitas dúvidas, né? Sim. A gente já pode começar falando, não só da questão da pisada, mas pelo que eu percebi, as dúvidas são várias. Sim. Eu vi que eles falaram muito sobre dor nas costas. Sim. Principalmente a lombalgia, a dor lombar, do mais baixo na região da coluna. É uma dor que é bem prevalente, acomete cerca de 65% das pessoas anualmente. E até 85% das pessoas vão ter lombalgia, dor lombar, pelo menos em algum momento da sua vida. Falando de dores, quais são as causas? Então, com relação à dor lombar, eu destaco as causas mecânicas, seja por sobrepeso, sobrecarga em cima das articulações. E isso vale não só pra coluna, como pras outras articulações, quadril, joelho, tornozelo. A forma de dormir, ele teve até um senhor que falou sobre dormir de rede, que quando ele dorme de rede, ele não sente dor. Quando dorme na cama, ele sente dor. Na verdade, dormir de rede não é o ideal. O ideal é que a gente dorme em uma posição mais fisiológica, que o nosso corpo fique na postura mais semelhante à fisiológica. Que as curvas se mantenham, as curvas fisiológicas se mantenham, mas ele se adaptou a dormir de rede. Então, quando tem alguma modificação daquilo que a gente já está adaptado, o corpo sente. Não é isso? No caso, ele pensa que dormir de rede é o ideal, porque ele já acostumou a coluna dele a dormir daquela forma. Por isso que quando ele vai dormir, talvez de forma correta, ele vem a sentir as dores. Porque, na verdade, ele já está com alguns problemas, né? Isso. E ele sente a dor quando dorme na cama, mas o fato dele dormir de rede durante um longo período da vida pode ter repercussões em outros momentos da vida. Ele sente dor em outros momentos que não quando está dormindo de rede. O que significa cada pisada relacionada à postura? Então, primeiro vamos falar dos tipos de pisada. A pisada pode ser caracterizada como neutra, supinada ou pronada. De forma mais simples, né? A pisada neutra é aquela que é considerada a ideal. Porque há uma distribuição equilibrada, mais equilibrada, do peso, né? Doutora, tem como a gente mostrar? Tem. Então, só um minutinho, eu vou pedir para a minha equipe, nesse momento, né? Para que a gente possa ficar aqui e a senhora possa mostrar os três tipos. Pode ser? Era bom alguém que estivesse sem salto. Era bom se estivesse sem salto? Cadê a Lorena? Vamos chamar a Lorena. Lorena está de sandália? Fica mais fácil. Lorena, querida. Lorena, por gentileza. Como você está de sandália, você pode ficar descalça, para que a gente possa se levantar e ir até você. E a gente, olha, está aqui. A gente está mostrando, mas a gente pode ir até lá. Vamos lá, doutora? Vamos lá? A Lorena vai nos ajudar, até porque, assim, fica melhor a gente mostrando dessa forma. Lorena, vem mais aqui para frente. Doutora, fica à vontade. Então, vamos começar falando da pisada que é considerada o ideal, que é a pisada neutra. No momento que ela toca, que ela está caminhando, que ela toca o pé, a pisada dela parece ser neutra mesmo. Sim. Ela toca o pé, o pé dela toca no solo, primeiro pelo calcanhar, apoia o calcanhar e à medida que ele vai aplanando, que ele vai acomodando no solo, ele acomoda de forma equilibrada. No caso dela, que tipo de pisada é a dela? Dá para perceber? Aparentemente, é uma pisada neutra. Essa é uma pisada correta? É uma pisada correta. Na verdade, Vanusa, a gente não pode falar que uma pisada supinada ou pronada sejam incorretas. Vai depender de cada pessoa? Vai depender do grau de supinação e de pronação da pisada. Se é exagerado, se está relacionado com alguma alteração estrutural no pé. Essa poderia ser a neutra. Isso. E a pisada supinada, vamos começar pela pronada. Pronto. A pisada pronada é aquela que o peso, a força, ela vai incidir principalmente na região medial do pé. Aqui, ó. Ah, ela pesa para um lado. Pesa para dentro. Essa é a pronada? Isso. O indivíduo, ele tem um tornozelo tendendo para o valgo, que é uma rotação interna que o pé sofre, que pode estar relacionado também com a alteração de alinhamento do joelho. Quando isso acontece, traz algum dano para a postura? Se não for exagerado, não. Para um indivíduo normal. Geralmente, a alteração de pisada, ela tem mais repercussão em atletas, corredores, principalmente. No caso da Lorena, ela tem um corpo, ela é magrinha, né? Tem um corpo de modelo. Sim. De manequim. No caso, essa pisada talvez não traria danos. Não traria. Então, uma pessoa que tivesse um sobrepeso. Sim. O sobrepeso associado ao desvio de eixo, a uma alteração na pisada, pode ter repercussões maiores pela sobrecarga em cima das articulações. Tornozelo, joelho, quadril e coluna. A supinada? A pisada supinada é a pisada para fora. Essa pisada supinada, isso, é mais ou menos isso, né? Como a pisada dela não é supinada, ela não consegue reproduzir tão bem. Então, em casa, por exemplo, como é que eu posso identificar o meu tipo de pisada? A gente pode verificar o desgaste do solado do sapato, na pisada pronada vai ter um desgaste interno, um desgaste da parte mais medial e na pisada supinada vai desgastar mais a parte de fora do calçado. Existe algum tipo de dor que venha prevalecer com esse tipo de caminhada? O que é que pode acontecer? Se a gente tem uma hiperpronação ou uma hipersupinação, um exagero nessa alteração da pisada, eu posso explicar uma coisinha antes? Deve, fique à vontade, doutora, quero que você fique à vontade. Então, vamos lá. A gente, em ortopedia, a gente estuda sobre o ciclo da marcha. A forma normal, a marcha normal, caminhado normal. Então, o ciclo da marcha, ele compreende duas fases. A fase de apoio e a fase de balanço, de oscilação. Durante a fase de apoio, que é quando ela encosta o calcanhar no solo, o pé acomoda no chão e começa a desprender os dedos para iniciar um novo passo, o centro de gravidade que é o ponto onde está concentrado todo o peso do corpo. Nosso centro de gravidade, durante a marcha normal, ele movimenta para cima e para baixo. E essa oscilação, ela varia mais ou menos 4,5 centímetros entre a altura mínima e a altura máxima. Quando eu tenho alterações no caminhado, alterações de eixo, desvio, fraqueza muscular, pode acontecer um exagero. Essa oscilação que deveria variar entre 4,5 centímetros pode ser maior e isso vai exigir uma adaptação do organismo. Então, a musculatura responsável por estabilizar o tronco durante a caminhada vai precisar se adaptar, o que vai significar um trabalho extra. E quando a gente trabalha mais do que o que a gente estava preparado, a gente cansa, a gente fadiga por conta disso. E aí vem as dores. Muito obrigada, Lorena. Lorena é maravilhosa. Doutora, a gente pode voltar. A gente pode voltar para a gente conversar aqui. Doutora, relacionado a esta pisada, a pessoa vai provavelmente ter problema com a postura, com, às vezes a gente, a pessoa vai tirar uma foto, tem a sensação, a pessoa diz, ei, vira para, dá uma mexidinha para a direita, dá uma mexidinha para a esquerda. Isso tem a ver com a questão das pisadas do dia a dia? Em algum grau, sim. Mas essa questão da postura, dos erros posturais, ela é multifatorial. São vários, a gente pode avaliar, entre cada pessoa, o que é que está levando a essas alterações posturais e automaticamente a dor crônica, a dor crônica nas costas. A pisada é um dos fatores. Relacionado ao sapato, a gente pode observar, através da pisada, um sapato que facilmente quebra o salto. A pessoa sempre diz, toda vez que eu compro um sapato, o salto quebra para dentro. Isso não vai ser problema do sapato, mas sim da pisada ou até mesmo de algum problema que a pessoa já pode ter. E nesse caso, por exemplo, é importante verificar, questionar dessa pessoa se ela já sofreu uma entorce de tornozelo, por exemplo. A pisada supinada, aquela que é para fora, ela leva a uma instabilidade maior do tornozelo. A pessoa pode sofrer entorces de repetição. E se associada a essa pisada supinada, que é uma pisada mais instável, ela usa salto fino, que é um salto que promove pouca estabilidade ao calçado, isso pode acontecer. Através do sapato também a gente pode observar se ele é gasto de um lado, se ele é gasto atrás, se ele é mais gasto na frente. Qual é o correto da pessoa perceber que ela está bem com a coluna dela, com a postura dela relacionada ao sapato? Tem como? Se o desgaste do sapato é uniforme, se nenhuma região do sapato está mais gasta que a outra, isso é um sinal de que ela está distribuindo bem as forças durante a caminhada. E aí, se ela tem dor, se ela tem algum erro de postura, a gente vai investigar outras possibilidades. Essa forma de pisada, de caminhar, acontece logo na infância? A mãe já pode, por exemplo, na infância, preparar esse caminhar do filho ou da filha? Essa preocupação com relação à pisada, a gente percebe muito na infância. Por quê? Para a gente falar sobre as pisadas, não só com relação aos tipos de pisada, a gente pode falar também das alterações que podem acontecer no pé, alterações estruturais, que estão relacionadas com o arco plantar medial. A gente pode até mostrar, o neném vai mostrar aqui o pé da doutora? Então, o normal é que a gente tenha, essa parte mais interna do pé, tenha um cavo, que chama o arco plantar, arco medial plantar, e que é responsável pelo amortecimento durante a pisada, uma das funções. Sim. Então, a gente pode ter os pés planos e os pés cavos. O pé plano é aquele pé que esparrama no chão e que, geralmente, a pisada associada ao pé plano é a pisada pronada, assim, o pézinho para dentro. Sim. E o pé cavo, um aumento desse cavo medial do pé, que está relacionada à pisada supinada para fora. E, qual era a pergunta? Eu esqueci. Relacionado, relacionado a... Eu observando aqui, ela falando, ela trazendo as dicas, a gente se empolgou. Doutora, relacionado à própria coluna. Sim. Né? O próprio caminhar da pessoa, a gente falando da infância, né? Isso. Pronto. Voltamos à infância. O que acontece? Toda criança, toda criança, isso é fisiológico, ela não nasce já com o arco do pé formado. Ela nasce com essa parte aqui mais gordinha e, ao longo da infância, até por volta dos 10 anos de idade, ela vai formando o arco. Então, a gente recebe a seguinte queixa com frequência. Meu filho caminha para dentro. Sim. Ele tem um caminhado para dentro e ele cai muito. Então, é fisiológico. Mas, ninguém é obrigado a saber disso. Sim. Por isso a importância da avaliação médica. Avaliação com o ortopedista. E, na criança, além dessa alteração do arco, que ainda não foi formado, também tem a evolução fisiológica do joelho, do alinhamento do joelho. Toda criança, ela nasce com aquele joelhinho arqueado, no máximo de arqueamento que ela vai ter. Até por volta dos 18 meses, um ano de idade, o alinhamento do joelho tende a neutralizar, para, em seguida, ele entrar o joelhinho para dentro, que a gente chama de genovalgo, joelho valgo. E, aí, até por volta dos 3 anos de idade, a gente tem esse valgo máximo, que é quando surgem as queixas. É a idade que a criança começa a caminhar, joelho bate no outro, o pezinho é para dentro. E, aí, isso pode assustar em casa, principalmente mães de primeira viagem. Isso pode assustar um pouco. E, passados os 3 anos, existe uma tendência desse joelho realinhar para a posição mais perto do neutro, até os 7 anos de idade. Então, quando é que a gente tem que ficar alerta? Quando passa a idade, que a gente espera que essas alterações estejam estabilizadas. Doutora, quais são as dores mais comuns de coluna? Sem dúvida, a lombalgia. Sem dúvida, a dor lombar é a mais comum e, como eu falei antes, a dor de origem mecânica. Pronto. Aquela senhora, uma das senhoras, falou a respeito de exercício físico. E ela não sente mais dor. Sim. Porque voltou a se exercitar. Fazer exercício físico para a lombagia realmente funciona? Realmente funciona. Então, é um dos carros-chefes no tratamento da dor lombar, da lombalgia crônica, da dorsalgia, na verdade, não só a lombar. É o fortalecimento muscular. O nosso corpo, ele funciona, ele precisa estar, o nosso sistema osteomuscular, os músculos e os ossos, eles precisam estar em equilíbrio para a gente, para funcionar bem e sem dor. Então, o fortalecimento muscular é fundamental para que não haja uma sobrecarga nas articulações. Muito bom. Falando ainda da postura, da coluna, durante muito tempo, eu sempre tive mamãe e papai dizendo, olha a postura, olha a postura, menina, levanta essa cabeça, menina, presta atenção aonde você está olhando. A questão de você caminhar com postura, realmente se faz necessário? Caminhar, sentar, principalmente, porque a gente tem, desde a infância, a gente tem uma tendência, essa posição correta de sentar, a gente senta sobre algumas proeminências ósseas, e isso pode se fazer desconfortável em algum momento. E a gente tende a relaxar, a gente faz isso. E aí, ao longo do tempo, isso vai acumulando e o andar mais corcunda também, as mulheres que carregam bolsa, as crianças que carregam mochilas só de um lado. Mães que amamentam, também tem que ficar de olho na questão da postura. Durante aquele momento. Porque a gente observa que depois que passa essa fase da amamentação, quando as mães vão para a parte da academia dos exercícios físicos, é lá que elas observam e percebem o quanto a postura delas não está alinhada, né? E tem até a questão também da dificuldade de voltar para o exercício físico, depois que você tem um neném. Então, tudo isso tem que ser observado e se a causa da dor é crônica, se é um hábito diário, então a dor vai ser crônica, vai sentir ela de forma prolongada. Doutora, existiu alguma dica que não foi passada aqui, que é importante passar para quem está em casa assistindo o programa da gente? Uma das principais dúvidas que eu acho que todos os entrevistados falaram é o que fazer, né? Sim. O tratamento. Então, se ele sente qualquer dor, seja na coluna, seja no joelho, que também é uma dor muito prevalente, principalmente pelo sobrepeso, né? Que é um problema mundial, uma questão mundial. A gente precisa identificar. Às vezes, não é só a pessoa que está mais gordinha, ela pode imaginar, ah, é porque eu estou gorda, é porque eu estou mais gordinha, eu já sei. Então, eu já sei que eu preciso, nem preciso passar em consulta, porque eu já sei qual o problema, já sei o que eu preciso fazer, conseguindo ou não fazer. E é uma grande falha, né? Relacionado a exame, existe algum tipo de exame ideal para você analisar, no caso dos pés, da cabeça aos pés, algo que não está correto? Tem algum tipo de exame? A gente sempre inicia pelo exame simples, o exame mais simples, que é o raio-x, a radiografia. Muitas vezes, uma simples radiografia é o suficiente para a gente identificar alguma alteração estrutural óssea. Existe idade para fazer esse tipo de exame, para você identificar algo que não está correto? Ou tem uma idade ideal para que você possa fazer esse tipo de exame? Não existe idade. Em qualquer momento que for identificado um problema, o que o indivíduo considere um problema, vale a pena se submeter à investigação. Tá certo, doutora. Eu quero agradecer a presença da doutora. Quem quiser entrar em contato, vai aparecer aí na telinha o Instagram dela. Ela vai tirar as suas dúvidas, o que ficou faltando, o que você não entendeu. Pode buscar, doutora, que com certeza ela vai passar mais informações para você. Doutora, só para reforçar seu Instagram. Doutora Denise Freire. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença. 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 Obrigada pela sua presença.